Olá! Neste vídeo, iremos ajustar o comprimento das terças e da viga calhaú para que elas se estendam até a superfície interna dos painéis e criar também um consolo para apoiar essa viga. Na vista 3D, vamos ajustar a vista através do Ctrl-P para que ela fique plana. E para facilitar a seleção das terças, vamos habilitar o filtro de seleção que criamos anteriormente na barra de tarefas inferior. Vamos selecionar primeiro todas as terças entre os eixos 8 e 9. E com o Ctrl pressionado, vamos selecionar as handles para movê-las linearmente para a superfície do painel. E agora, vamos dividi-las no eixo 9 através do comando Dividir na aba Editar. E selecionar primeiro a terça e em seguida o eixo 9 para realizar a divisão. Da mesma forma, vamos realizar os mesmos passos para as terças entre os eixos 3 e 4. E selecionar primeiro a terça e em seguida. Desabilitando o filtro de seleção e voltando para a seleção normal das peças, também vamos ajustar o comprimento da viga calhaú nas duas extremidades, movendo linearmente a handle para a face do pilar que ajustamos através do corte. Alternando a vista para a planta de elevação em 9 metros, nesses pilares que ajustamos os comprimentos da viga calha, vamos criar um console através do alimento de viga. Para facilitar a visualização dos elementos, vamos ajustar a renderização e vamos inserir uma viga de extremidade a extremidade do pilar. Mas antes, na janela de propriedades, vamos alterar o seu nome e o prefixo de numeração da forma para console, ajustar as dimensões do perfil para 20x20 e a posição no plano para a esquerda, a rotação para superior e a profundidade para trás. Vamos ajustar também a sua classe para a classe 6, para ficar a mesma do pilar. Para que o pilar e o console sejam considerados um conjunto, na aba concreta, em forma, vamos clicar em adicionar a forma e selecionar o console e depois o pilar. Na barra de tarefas, nós temos várias opções de seleção do modelo. E habilitando a seleção de convite, ao selecionarmos o pilar ou o console, ele irá selecionar o conjunto que criamos. Para selecionarmos apenas o pilar ou o console, precisaremos desabilitar a seleção de conjuntos e habilitar a seleção de objetos em conjunto. Na aba editar, podemos também adicionar o console ao pilar, anexando o material à peça. E dessa forma, serão considerados uma peça só, e não será possível a seleção do console ou do pilar individualmente, mesmo através da seleção de objetos no conjunto. Nós primeiro selecionamos o console e o pilar, e para confirmar, precisamos clicar com o botão do meio do mouse. Da mesma forma, vamos seguir os mesmos passos para o outro pilar que apoia a viga Kale 1. E nesse caso, precisaremos agitar a posição no plano para a direita. Música Música Esse é o resultado após termos ajustado. Bom, esse vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo! Música